Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor aqui na Rede Vida, o canal da família. Hoje é dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E é tão interessante, né? Dia de Nossa Senhora e dia da criança. E Nossa Senhora é aquela menina simples, aquela mulher simples, que nos ensina a ouvir e a realizar a Palavra de Deus, né? É a simplicidade de Maria, que é uma grande inspiração que a gente encontra nas nossas vidas. Você deve estar acompanhando na Rede Vida toda uma programação especial hoje, pelo dia de Nossa Senhora Aparecida. E hoje é dia da criança. Então, para comemorar, para celebrar o dia da criança, eu convidei algumas crianças aqui. Crianças de coração, de alma, crianças de paixão, né? Não é Jesus que diz que quem não tem o coração de crianças não entra no reino do céu, deixa vir as minhas criancinhas. Então a gente tem algumas crianças aqui. O Giba. Obrigado, Giba, pela presença. O Giba é um grande contador de histórias. A gente vai ouvir um pouco aqui das suas histórias e vai falar sobre a contação de histórias. Grande mesmo, 1,84m. 1,84m. E o Giba estava fazendo um comentário aqui do Cabelo da Fortuna, né? E falou assim, olha, eu não tenho esse problema porque eu fiz uma opção, né? Foi legal isso. Gostei da história da opção. O Tiago, que está em cartaz, é um ator muito legal, da cidade de Cruzeiro, do lado da minha, de Cachora Paulista. E o Tiago, que está em cartaz lá no JK. Livraria da Vila. Livraria da Vila. JK Guatemil Shopping. A Galinha dos Ovos de Ouro. Ele vai falar um pouco sobre a Galinha dos Ovos de Ouro, para falar sobre o que significa fazer teatro para criança também. E uma das minhas cantoras preferidas, que tem uma voz deslumbrante, uma mulher incrível, que é a Fortuna. Uma honra te receber aqui, Fortuna. Falar de criança, falar de Tatiana Belinque, né? Falar de Ruth Rocha, desses espetáculos que você compõe tão bem. Vamos começar cantando? Vamos. Você quer Ruth Rocha, Tatiana? Alecrim? Alecrim. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu, no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu, no campo sem ser semeado. Alecrim, 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 dourado que nasceu, no campo sem ser semeado. Alecrim, 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 dourado que nasceu, no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. O que é cantar para a criança, Fortuna? Ah, é voltar a ser criança, a gente conseguir brincar de novo, sentir uma espontaneidade que a gente não sente mais assim no mundo adulto, poder cometer várias arterias. é muito bom e para mim significa também a possibilidade de um mundo mais lúdico, mais teatral, mais brincalhão. Eu também tenho um trabalho adulto que eu faço com a música judaica, com os cantos dos monges beneditinos, que é algo mais religioso. E nesse trabalho, não, nesse trabalho de criança, a gente pode se soltar, brincar muito, interagir com os outros atores que estão em cena, com a plateia, é muito bom. Sabe que as duas primeiras vezes que eu vi você cantando, uma foi com os monges, que é um espetáculo maravilhoso, e um outro foi quando você cantou na Sala São Paulo e tinha crianças da FEBEM. Do Projeto Guri. Do Projeto Guri da FEBEM. E eu vi a emoção daquelas crianças cantando junto com você, né? Como é que a música, ela trabalha com esse resgate, né? Da alma humana, da sensibilidade. É muito legal isso. E aí você fez um espetáculo em homenagem à Ruth Rocha e outro... Então, comecei com música e literatura. Primeiro com o trabalho com a Ruth Rocha, que é o Na Casa da Ruth, que se tornou um CD e um DVD. Tem aqui, né? Vamos mostrar. Realizado pelo selo SESC. Na Casa da Ruth. E depois... O Alecrim está nesse espetáculo, né? Está aqui. Está aqui. Aqui. E, na verdade, esse trabalho é muito... muito marcante. Foi o meu primeiro trabalho, assim, com registro para criança. Tem a participação do Coral das Crianças do SESC Vila Mariana, com quem eu fiquei anos trabalhando. É uma coisa muito gostosa também de estar com crianças em cena. E, continuando com música, sempre do Helios Skind e literatura, tive uma parceira, uma amiga, uma pessoa maravilhosa, que nós... Tatiana Belinck. que nós todos aqui conhecemos e tivemos o privilégio de conviver, que foi a Tatiana Belinck, com quem eu fiz o projeto... A gente dá para mostrar aqui a Tatiana Belinck, com o Giba. Ah, que legal! Tatiana Belinck, que eu tive a honra de levar para a Academia Paulista de Letras, que é uma bruxa, né? Uma dama e uma bruxa ao mesmo tempo. Uma das nossas maiores escrituras. Tamanha humildade da Tatiana, que quando vocês a convidaram para integrar a Academia, ela me ligou. Giba, eu devo assim, tá? Eu preciso de estar lá já, né? E ela era uma menina, né, Giba? Uma menina. Uma coisa tão impressionante. Estava conversando com a Fortuna agora, que conviver com ela era mais que um prazer, assim. As horas passavam e pareciam 10, 15 minutos. A gente não sentiu o tempo passar. A gente não sentiu o tempo passar. Eu encontrei o Giba várias vezes na casa da Tatiana. Nós nos conhecemos na casa da Tatiana Belinck, assim. Já conheci o trabalho da Fortuna, é claro, mas já conheci pessoalmente na casa da Tatiana. E era uma coincidência, que são várias coincidências, né? Quando você estava lá no Sérgio Cardoso, o Tiago estava fazendo... Estava em capazes. Tá vendo? Tudo em homenagem à arte, em homenagem à criança. Coisa boa, né? Coisa boa. Vamos falar um pouco do seu trabalho, Giba. O que você faz na contação de história? Como é que você trabalha a contação de histórias? Bem, eu conto histórias já há 27, 28 anos quase, né? Quando eu comecei, hoje em dia está bem na moda, né? Essa coisa de contar histórias. E quando eu comecei a contar histórias, era pouquíssima gente ainda que você ouvia falar que contava histórias, né? E na minha opinião, o contador de histórias, ele não é um artista. Ele é alguém que tenta revalorizar um ritual afetivo, né? Que fazia parte, ainda faz parte da casa de muitas pessoas, mas é um ritual afetivo e familiar, né? Que é contar histórias, desligar um pouco a televisão. A gente está na televisão, mas dá para desligar agora. Agora não. Agora não. Olha que acabar o programa, desligar. Contar histórias. Porque a gente tem sempre essa desculpa do não tenho tempo, né? Outro dia um pai me disse, puxa, eu queria contar histórias para o meu filho, mas eu não tenho tempo. Invente esse tempo, porque esse tempo é muito precioso. É um tempo que vai ser muito precioso lá na frente, depois, né? E a Tatiana dizia uma coisa muito importante, que as histórias treinam as emoções das crianças, né? E isso é fundamental. Uma coisa que eu estou me lembrando agora, quando a gente foi na casa dela, e a gente estava falando sobre uma série de coisas, e ela falou assim, Chalita, pensa em alguma coisa sem pensar na palavra. Dá para pensar sem palavra? Então é por isso que eu respeito Sua Excelência a palavra. Porque tudo é feito por Sua Excelência a palavra, né? Quando você conta uma história, você usa a palavra. Quando você expõe seus sentimentos, você usa a palavra. E a história tem tudo a ver com isso, né? Você mexer nessa maquininha ali das emoções das pessoas, né? E é fundamental, mexe com o emotivo. A gente acha, às vezes, que contar a história é para fugir da realidade. Mas eu acho que é exatamente o contrário. A gente conta a história para enfrentar e até tentar transformar essa realidade. No meu caso mesmo, eu comecei assim. Eu trabalhava numa pré-escola, com crianças de 4 a 6 anos, dava a iniciação poética para as crianças. Trabalhava com poesia. E um dia morreu uma professora da escola e mentiram para as crianças que a professora tinha ido viajar. Velho hábito de mentir para proteger as crianças. As crianças me cercaram e começaram a fazer perguntas sobre a morte. As que a gente faz e nunca vai conseguir responder. E eu lembro até hoje de uma menina que disse assim, Giba, não dá para mandar uma carta para Deus e pedir para ele devolver a tia só por uma semana, que a semana que vem tem passeio no zoológico e ela é a mais divertida nos passeios. E diante daquela situação, eu percebi que eu só podia conversar com elas através das histórias. Essa foi a primeira vez que eu contei histórias e não parei mais. Então, veja, eu contei histórias não para fugir da realidade, para me abrigar no confortável mundo da fantasia. O Gianni Rodari, um educador italiano, diz isso também, que a fantasia não é uma fuga do réu, é uma arma para você enfrentar. Daqui a pouco você vai contar a história para a gente também, vamos aproveitar isso, porque as pessoas, é isso que você falou, um pai, uma mãe, desligar um pouco a televisão e agora eu vou contar a história para o meu filho. Eu falo sempre isso, aliás. É tão bonito a cena da mãe ali com a filha deitada e ela contando uma história. Quem não sabe uma história, lê uma história. Ou contar uma história da sua família, da vida dos seus antepassados. E você, Thiago? Essa carreira de ator, sair de cruzeiro, virar ator? Sair de cruzeiro, já estou aqui em São Paulo há 10 anos, nessa luta. E eu comecei com teatro infantil. Hoje faço N espetáculos, mas o infantil sempre está caminhando junto comigo, ou eu com ele, não sei, ele que escolhe a gente. E é uma maravilha trabalhar para a criança, porque a gente aprende muito, a gente acha que às vezes nós estamos ensinando, mas ao contrário, elas estão nos ensinando. E eu não consigo deixar de fazer teatro infantil. Sempre estou com adulto e infantil ao mesmo tempo. Eu fui ver a peça de vocês e é tão carinhoso assim, vocês com as crianças depois, tirando foto. A gente faz questão de receber, porque tem essa troca, então nada mais justo do que depois a gente compartilhar esse momento com elas. Porque para elas tem aquele lúdico ainda, e estar próximo na hora da foto, da conversa, para elas é um momento muito especial. Então é fundamental. E tem história de criança diferente no meio da peça, que fala junto, que pergunta? Tem, como a gente fala, a gente tenta resgatar essa cultura brasileira, como você assistiu, a gente tem um sotaque meio caipira, aquela coisa. E a gente fazendo o espetáculo, a gente começava a falar por quê, porta. Tinha um molequinho que ria muito, e no meio do espetáculo ele começou a questionar com a gente. Não é assim que fala, é porta, é porta, é portão, é portão. Gente, vocês têm que falar direito, vocês estão falando errado. Aí no final do espetáculo a gente foi conversar com ele. Não, gente, eu vou ensinar vocês a falar. Aí a gente explicou que era uma cultura. Ele, ah, então é muito bonito isso. Eu estou me lembrando que quando eu, hoje eu sou do aula em pós-graduação, em faculdade, em pós, mas eu dei muita aula para criança. E às vezes eu punho as crianças no chão assim, para contar a história. Uma vez um menino falou assim, professor, posso contar uma coisa para o senhor? Eu falei, pois não. Isso no meio da... É que minha mãe lavou e passou a minha calça direitinho. Olha. Aí eu falei, ah, então você não quer sentar no chão por causa disso? Só porque ela lavou e passou a minha calça direitinho. Aí ele acabou sentando. Mas é bonito você ver as emoções, a espontaneidade da criança, né? Eu tenho um livro de cabeceira, né, que é Dicionário de Humor Infantil, que é do Pedro Bloch, que era pediatra e grande escritor. Ele pedia que os pais anotassem um caderno grande as frases, as preciosidades que as crianças produzissem durante a semana. E ele juntou mais de duas, três mil e publicou vários livros, né? E tem frases maravilhosas. Tem uma que é ótima, que é a definição de criança por criança. Uma menina de oito anos disse. Ser criança é muito bom quando a gente já não é. Porque os adultos vivem dizendo para a gente, aproveita a infância, menino. Aproveita a infância, menina. Só que quando a gente aproveita, eles botam a gente de castigo. E é legal a curiosidade, a espontaneidade, né? A gente trabalha muito com os educadores, assim, você fazer de tudo para... Porque às vezes o educador, não por mal, mas ele acha que aquilo é certo, aquilo é errado, né? Criança que pinta um sapo de, sei lá, de vermelho. Aí o educador fala, não tem sapo vermelho, né? Eu falo, mas por que a criança colocou o sapo? De repente o sapo dela está com catapora, o sapo dela... Catapora que é pinta vermelha? Pinta vermelha. Pinta vermelha. Enfim, né? Mas é tão legal quando você percebe deixar a criança colocar para fora a sua espontaneidade. Bem, mas no próximo bloco, eu vou fazer comida para vocês. A gente vai aqui na cozinha do restaurante Roma, esse restaurante super legal, preparar um prato delicioso para vocês. A gente termina esse com você cantando... Doze coisinhas à toa? Exato. Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Andar de skate num lugar... E aí Obrigado.